Oi gente, meu nome é Ana Carla, sou natura do Recife, eu sou bióloga, fiz uma chave genética e gostava de uma transformação na minha vida, principalmente porque eu não sabia qual era a missão, qual era o meu grande objetivo e por não saber também isso, dentre outras coisas, começava a influenciar negativamente em outros aspectos da minha vida. Foi quando eu adquiri o curso, eu salto conto na mente e daí, como tinha todo aquele ensinamento epigenético, física quântica, neurociência, tudo comprovado cientificamente, tudo muito técnico assim, eu me senti bem segura de colocar tudo aquilo em prática e dessa forma eu consegui adquirir novos hábitos, meditação, alimentação mais saudável, cuidar dos pensamentos, atuar realmente como uma verdadeira cientista, uma verdadeira observadora da minha realidade. E dessa forma, muita coisa boa veio assim, muita prosperidade, eu consegui encontrar a minha missão de vida, que me deixou muito feliz e me deixou muito feliz e abriu portas para várias coisas boas, muita prosperidade, muitas ideias inovadoras, que me deixou muito feliz e tem me deixado muito feliz. E eu quero dizer que se eu conseguir, qualquer pessoa também é capaz de conseguir mudar a sua realidade e ser uma pessoa muito mais feliz e próspera, abundante e realizada na vida. Então, por isso eu tenho muita gratidão por aula de cinema e quero dizer que 2015, que foi quando eu comprei e comecei a colocar tudo isso em prática, foi o melhor ano da minha vida, um marco realmente, um marco na minha história. Obrigada.